Agora eu quero falar a respeito também do Prêmio Congresso em Foco. O Prêmio Congresso em Foco, para quem não sabe, é um prêmio que é dado anualmente para os melhores deputados e senadores. E é um prêmio que, ano passado, ele foi vencido pela Carla Zambelli, eu fiquei entre os 20 melhores, são os premiados e tal, ano passado, só que ele impede que deputados que sejam investigados, deputados que respondam por processos criminais, participem. Então a Carla Zambelli, o Felipe Barros, diversos outros deputados da Biaquice que estão sendo investigados pelo inquérito das fake news, inquérito das fake news, que é o inquérito da censura, eles não estão concorrendo a esse prêmio. E aí muita gente vem perguntar, pô, por que eles não estão concorrendo, não estou vendo o nome deles? É esse o motivo, por conta de inquéritos e por conta de investigações criminais. É uma injustiça tremenda, nós sabemos, mas por esse fato eles não participam e eu estou participando. E eu, nas parciais que foram lançadas até a semana passada, agora não tem mais parcial. Eu estava em primeiro em algumas, aí o Freixo estava em segundo, na última parcial o Freixo estava em segundo. 86 votos de diferença de melhor deputado. Ele estava com 12 mil e alguma coisa, eu estava com 12 mil e um pouco menos. 86 votos a menos do que o Freixo. E aí eu quero pedir a vocês que entrem aí no site do Congresso em Foco, prêmio.congressoemfoco.com.br. Se tiver dúvida, bota no Google, Prêmio Congresso em Foco, que abre lá para vocês. E façam a votação, nos ajudem a vencer essa votação, porque realmente é uma guerra contra a esquerda. O Freixo está fazendo um vídeo aí, dizendo que ele está querendo vencer o bolsonarismo, apelando para a esquerda toda votar nele, para vencer os bolsonaristas, para mostrar que eles são maiores que o Bolsonaro. Eu estou em segundo lugar. Eu preciso do voto de vocês para que a gente possa dar uma surra neles também, nesse prêmio. Que muitos falam que é o Oscar na política brasileira, eu não vejo dessa forma. Mas, assim, é importante que a gente vença o pessoal. O pessoal está com um número muito grande de deputados nas primeiras colocações. Somente eu, o Major Fabiano, acho que o Bibo estão ali brigando. E eu estou em segundo. Então eu peço a vocês que nos ajudem no Prêmio Congresso em Foco, para que a gente possa vencer o Freixo, vencer o pessoal, vencer a esquerda. É muito importante que possam dar esse prêmio a nós. Antigamente, quem vencia muito era o Eduardo Bolsonaro, né? E agora ele não concorre mais por conta dessas questões que eu falei, questões processuais, investigações, criminais, que são injustas. É um critério injusto, mas ele, a Bia Kicis, a Carla Zambelli não estão disputando por conta disso. E eu estou lá na briga e eu quero vencer isso aí com a ajuda de todos vocês, pessoal. Marli Moreira, quem não votou, votem, pessoal. É fácil, é verdade. É muito fácil votar no Prêmio Congresso em Foco. Como eu falei, prêmio.congressoemfoco.com.br vocês vão conseguir lá, achar fácil lá. Primeiro, vota para senador, tá? Muita gente falava, não estou conseguindo te achar. Não, é porque primeiro é para senador e depois para deputado. Tem que escolher de um a cinco senadores e de um a dez deputados. Você não precisa escolher tudo, não. Escolhe só um para senador, só um para deputado. E depois tem um critério de educação, categoria educação. E o outro é de clima e sustentabilidade. Mas tem que escolher um de cada, infelizmente. Indico os senadores, por favor. Olha, um senador bom é o Eduardo Girão. E também tem a Soraya Tronic, né? Que é do PSL, mas é das nossas. Eu votei no Eduardo, não pode. Carlos Zambelli também não, então não sei quem agora. Ô, Marli, é para votar em mim. Para deputado sou eu. O meu deputado é o Felipe Barros. E ele está junto com você, Vassir? Com certeza, o Felipe Barros é meu irmão. Já assinou a nossa PEC, graças a Deus. Vamos cobrar dos outros. Para quem não sabe, é premium.congressoemfoco.com.br E depois coloca no Google, se estiver com dificuldade. Eu tenho também muitas postagens falando sobre isso. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma postagem pedindo aí para o pessoal. Aliás, nessa aqui mesmo eu vou botar o link. E eu quero muito pedir aí o voto de vocês para que a gente possa vencer essa briga, passar aí o freixo. O pessoal está com 86 votos na minha frente. Então peço aí a vocês, compartilhem essa live, falem com os amigos, peçam voto aí para a gente nesse prêmio Congresso em Foco, que essa é a última semana. O prêmio Congresso em Foco acaba essa semana. Acaba no dia 31. Então peço aí que potencializem para a gente vencer isso. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. E aí Obrigado.